Vamos falar agora o seguinte, da crueldade que o idoso fez com o cachorrinho lá em São José da Mata. Macaurelli tem mais informações porque ontem arrombaram a casa dele. Ontem arrombaram, a gente trouxe já isso aqui ontem. Mas deve ter outra informação, não é Macaurelli? Tem outra informação, é isso, Marcos? Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Olá, Samuca, bom dia a você e a todos que nos assistem através da TV Arapuã. Justamente, Samuca, nesse momento, eu estou aqui na central de polícia em Campina Grande, com o delegado superintendente, tá certo? Que vai trazer mais informações a respeito deste caso. Inclusive, foi ouvido sim o acusado, um senhor de 70 anos. Doutor, qual a informação que o acusado passou para o senhor? Muito bem, num caso como esse, a polícia civil, como em todos os outros casos, tem que tratar com muita responsabilidade esse caso. A função da polícia civil, num caso como esse, e em todos os outros, é apurar, esclarecer o que de fato aconteceu. Até o presente momento, com a oitiva do cidadão, com novas imagens que foram coletadas, nós temos a constatação de que tratou-se de um acidente. A intenção do cidadão não era efetivamente maltratar, causar maus tratos no cão. O cão estava sendo conduzido numa caixa, e num determinado momento, claro, conduzido de uma forma precária, de uma forma negligente. Puxa, é sujo. Olha, vê aí, Jota São Paulo. Eita, senhor. Ele, como disse o delegado, ele disse que estava carregando dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa, a caixa se rasgou. Aí, ele não olhou. Vamos voltar. Bora. O senhor avalia a disseminação do vídeo que foi colocado. Mas divulgado por nós da imprensa, nesse cidadão, ele tem corrido. E caça. Eita, senhor. Aí, não é? O cachorro disse que a caixa se rasgou. O cachorro se arrastando, ele não viu. É complicado. Ele disse, né? O homem que disse isso, né? Não foi o cachorro que disse, não, foi o homem. Quem disse foi o... O que foi que houve, Cacau? Você está batendo no vídeo? Você está onde? Aê, Cacau. Cacau está ficando doido. Cacau, se preocupa aí. Meu amigo, hoje você está muito doido. Se preocupa, a gente está em sinal aí, Cacau. Ô, senhor. Fica na tua aí, Cacau. Olha.